Olá a todos e todas, sou Luiz Fernando de Jesus Silva, voluntário do PIBIC. O trabalho tem como tema, atenção pela definição da cidadania no espaço político social do Maranhão, entre brasileiros e portugueses, a partir das discussões feitas no jornal Eco do Norte, no ano de 1834, tendo como orientador o professor doutor Rony César de Andrade Araújo. Para esse trabalho, utilizamos o periódico Eco do Norte e algumas edições do ano de 1834. Esses são os objetivos, tanto geral quanto específicos, utilizados no trabalho. Metodologia. Pesquisa de natureza bibliográfica com base na leitura dos periódicos encontrados no site da Biblioteca Nacional Digital. Dentro do estudo foi realizada a contextualização a respeito do período ao qual foi estudado, tendo como foco principal a inserção no contexto e a intenção de despertar o senso crítico aos assuntos que foram abordados dentro de cada temática inserida e discutida no periódico. Para tal, foi feita a leitura de artigos e livros que discorrem a respeito do período estudado. Resultados. Na pesquisa foram examinados dois temas muito debatidos no periódico, ambos direcionados à política nacional. O primeiro trata a respeito do plano de restauração do Brasil com Portugal, encabeçado por Dom Pedro I, a qual o redator do Eco do Norte critica e faz alerta às autoridades nacionais sobre a possível tentativa de conquista do território nas províncias do Maranhão e do Pará. Segundo ponto debatido no periódico a respeito da discussão da reforma da Constituição, que foi otorgada por Dom Pedro em 1824, sobre a reforma, o redator do Eco do Norte debate pontos como, por exemplo, a questão da competência das Assembleias Legislativas Provinciais para legislar sobre a escravatura, a possibilidade de cada província poder legislar sobre assuntos que têm de ser discutidos na esfera nacional, como é o caso da escravidão e a possibilidade das Assembleias Provinciais demitir ou mesmo declarar em análise o juiz de direito. Considerações finais. Sobre o projeto de restauração, o redator deixa clara a sua repúdio a essa tentativa alavancada por Dom Pedro. Percebe-se que esse tema ainda rodeia o imaginário dos brasileiros, causando no redator uma certa desconfiança, a ponto de sugerir que o governo provincial tome providências que estejam em sua alçada para antevir a uma possível invasão por parte de Portugal. No projeto de reforma da Constituição, percebemos que o redator se põe a favor de uma reforma da Constituição, porém, ele deixa claro que essa reforma não pode ser por meio de revoltas que só deixaria o Império fragilizado. A reforma, então, deveria vir a partir da Câmara dos Deputados e do Senado, porém, ele expõe que ambos só estão pelos seus próprios interesses e não pelo povo. Algumas das referências utilizadas.